Atenção microempreendedora individual, é hora de investir no seu negócio. Com o programa Juro Zero do Sebrae, em parceria com o governo do estado, é possível financiar até 20 mil reais em até 36 vezes sem juros. Dá pra comprar aquele equipamento que você precisa, o carro para atender mais clientes, ou ainda fazer capital de giro para sua empresa crescer mais. Se você é MEI e quer ampliar o negócio, não pode perder essa oportunidade. Se interessou? Antes de solicitar o empréstimo, é preciso passar pela capacitação profissional SuperMEI, oferecida gratuitamente pelo Sebrae São Paulo. Para saber mais sobre o programa e os critérios de participação, acesse juroszero.sebraesp.com.br. Você que é microempreendedor individual, já pensou em ter até 20 mil reais para investir no seu negócio? E se esse financiamento puder ser feito em até 36 vezes sem juros, com o primeiro pagamento só depois de seis meses? Essa é a proposta do programa Juro Zero, parceria entre o Sebrae São Paulo e o governo do estado. Para ter acesso ao crédito, é preciso passar pelo programa de capacitação profissional do Sebrae, o SuperMEI, que é gratuito. Quer saber mais sobre o programa e os critérios de participação? Acesse juroszero.sebraesp.com.br. É microempreendedor individual e precisa de crédito? O Sebrae tem a solução ideal para você. É o programa Juro Zero Empreendedor, parceria com o governo do estado, que financia até 20 mil reais em 36 vezes sem juros. Para isso, basta passar pelo programa de capacitação profissional do Sebrae, o SuperMEI, e ter um plano de negócios validado pelo Sebrae. Quer saber mais sobre o Juro Zero e os critérios de participação? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto